Pera aí, é porque eu tô salvando as fotos Olá! Eu sou o Ovo Iluminado, bem-vindo para mais um vídeo Hoje eu tô com ela, a Raíssa Chadade linda E meu amor, Bruna Gomes Vocês estão super acostumados a ver aqui no canal E hoje, gente, é o seguinte Já que elas duas se parecem tanto Mas tanto Talvez não esteja parecendo tanto pra você agora Mas olha essas duas fotos Eu trouxe a Raíssa aqui Para a gente fazer um joguinho Vocês já viram por aí que tem muita gente que se parece com o famoso, né? Pessoas, às vezes, aleatórias em ônibus Parecem muito com o famoso Então hoje eu trouxe uma seleção de fotos De pessoas capturadas em ônibus Que são idênticas a grandes artistas, grandes celebridades Tem que ver quem vai acertar mais rápido Ah, sim, a gente vai ter que adivinhar qual é o artista Vocês duas tem que adivinhar o acerto Não dá, é muito fácil É muito parecido Vocês vão ter que olhar e falar Tal, tal pessoa Tá Só que a gente tem que ter uma prenda No final, quem perder faz o quê? Pode ser comer carne, né? Comer carne? Por que comer carne? Deixa eu ver o dente Ah, é porque... Ah, gente, só para avisar A Bruna... A Bruna fez um canal Finalmente! Foi nesse dente aqui, ó É o de baixo e atrás Ela fez hoje o canal no dente Então está ainda super sensível Ela não pode falar direito Nem gritar Mas vamos lá que o vídeo vai ficar bom, tá? Tá Te amo, amor Então olha só Quem perder vai ter que dançar uma música de minha escolha Tá bom? Tá Tá bom assim? Tá Se vocês empatarem, eu danço Tá Elas vão ter 10 segundos para acertar cada pessoa E quem falar mais rápido ganha o ponto Tá Ok? Vai aparecer na tela para vocês Elas vão ver no meu celular Tô nervosa, eu tô nervosa Mas antes da gente começar Já se inscreve no canal É só você descer a tela e se inscrever Se inscreve também no canal da Raíssa E o canal da Bruna Não dá para se inscrever Porque é no dente Então não tem o que fazer Mas tem o canal dos Irmãos Neto Que estreia dia 8 de julho Agora falta se inscrever 8 de julho? 8 de agosto Eu sou burro Eu estava aqui, mas a gente passou as férias Eu sou burro Ano que vem Eu entendo É Vamos lá Estão prontas? Não Aham Não Vai começar pelo primeiro Ah, importante É Vocês pegaram isso? Tá bom Ai, tem dia Eu fui meio burra É 1, 2, 3 e já Bob Marley Por que você não falou? Porque eu não tinha reconhecido ainda É, ficou meio pesado essa foto aí Não tá tão Bob, mas tá um Bob descansando Não tá Bob Marley? Como você tá idêntico ao Bob Marley, gente? Você tá vendo aí na sua televisão? Na sua televisão Mas eu achei idêntico ao Bob Marley Não achei não Agora canta uma música do Bob Marley Não sabe nenhuma? Você sabe alguma? Não, assim, cantar eu não sei Mas eu sei alguma música dele Então faz Por que? Por que não tá aqui ainda? Don't worry A Baurateng Não, é antiga demais Que é? Essa é a Baurateng No Woman no Cry Próxima, 1 a 0 Bruna, hein? Vocês podem contratar ele, gente É Me respeita A curtidinha A curtidinha Foi muito autotune Próxima 3, 2, 1 e... Vai! É... Hum... Quem é esse? Gente, vocês não sabem quem é essa pessoa? Não Não Que isso, gente? É Bruce Willis Cara, vocês não viram o sexto sentido? Sim, sim Duro de matar Duro de matar, sim, mas não... Não tava lembrando Cala a boca aí, cara! Tá gravando aqui! Porra! Eu ia falar bendice E o Bruno Sei, sei, sei Vocês... Você não sabe quem é Bruce Willis? Não, mas eu não... A gente não identificou É Se fosse maior e maralhosa Vocês sabiam! Eu estou indignado Ele tá até de óculos É igual o Bruce Willis! Continua 1 a 0 pra Bruna 1, 2, 3 e... Vai! Aquele lá do outro Exterminador do futuro Não é? Para a ideia! Eu não faço ideia É desse filme ou do outro? Eu acho que é o voo de alguém Não, parece! Mãe, não vou de alguém, certeza! Exterminador do futuro! É do que? É do que? É do que? Hasta la vista, baby É de volta para o futuro Não é exterminador do futuro Foi isso que eu quis dizer Ah, isso aqui era a graça Mas não vale Não conta ponto Você nem sabia o nome Mas era do futuro Ah, era do futuro Entendi Você entendeu Eu acho que ele é o voo de alguém Vai valer o ponto? Não, porque eu tô vendo Não, eu acho que vale Porque você entendeu O que eu quis dizer Não vale? Vale, olha A sua Produtora Barra assessora Barra dona Ela tá dizendo que não valeu Eu acho que vale Ela que vale Então não valeu Não valeu A produção decidiu que não valeu Tá 1 a 0 para a Bruna E eu queria falar O quanto esse cara é igual Ao Emmett Brown É igual Tem brasileiro? Tem, não sei Próximo 1, 2, 3 e vai Não sei Não faço ideia Pensa, vai, olha e fala Não sei não É Se fosse a porra do Léo Santana Sabia na hora Fred Mercury não sabe Caraca Cadê? Não é possível Eu acho que a gente não vê as pessoas direito É, e nem as crianças que não assistem Não, é o problema de geração Você vê que a geração nova Ela não sabe o que é Fred Mercury Mas sabe quem? É todos os carinha do pagode Se botasse o Tiaguinho aqui Sabia, mas ela não pensava nem meio segundo Tiaguinho É Eu amo o Tiaguinho Beijo, Tiaguinho Mas é Gente, o Fred Mercury É, mas a gente não sei Que já existiu A maior voz que já existiu Eu acho que a gente não percebe muito assim É Tudo bem, vamos para a próxima Vamos Eu estou indignado Não fique Continua 1 a 0 para a Bruna 1, 2, 3 e vai Gente Parece o E.T É Gente Pensa Não é um artista Então vai ser o que? Ei, não sabemos nada Era para analisar esse, né? Espera aí Vamos ver quanto tempo o Bruno acerta Mas acho que o Bruno não vai saber também Tá Quem é essa pessoa? Professor Xavier Não, não mesmo Ninguém sabe Aí, ó É o Woody Allen, isso, né? É o velhinho de Joga Xadrez? Eu estou cercado por idiotas Deus Gandhi Quem é? Pelo menos eu sei quem é Gandhi Quem é Gandhi, Bruno? É o equivalente a Buda, só que em indiano Tibetano Do monge Nada a ver É o cara da paz lá É o padre É o papa dos indianos O idiota É o papa dos monges É o papa dos monges Deus Deus Os maiores humanitários de todo mundo A história do planeta Mas ele não parece não Não parece Nada a ver Olha isso Se você acertou, Gandhi Deixa nos comentários aqui Que você acertou Não vai ter ninguém É Não vai ter ninguém Tá bom Tá bom Tá bom Aí eles vão acertar Porque eles vão falar Ah, vocês falaram Vamos para a próxima Um, dois, três e vai Ai, aquele vai que cantar o Tia É, Tia Maia? É isso aí? Não, não é não Até lembro o Tia Maia Parece o Tia Maia Eu ia falar Tia Maia Não é Tia Maia É quem então? Ah, então Posso falar? O Mara é quem? Diego Maradona Não, parece mais o Tia Maia Não acompanhe o Tia Maia Eu tô me sentindo um velho Do lado de crianças Eu tô muito preocupado Mas parece mais o Tia Maia Eu achei Eu também Mas não é Não é o Tia Maia Quem é o outro jogador Melhor, junto com o Maradona Quem é o maior jogador De todos os tempos? Neymar O que que tu acha? Quem é? Desculpa, Deus Maior jogador de todos os tempos Acho que é o Messi, né? Eu acho que é o Neymar, gente Ele tem mais seguidores no Instagram, não é? A gente não é A gente não tem tipo de futebol A gente pode ser aquele Ronaldo também O com o dedo ou o sem? O com o mente Ah, tá, o Ronaldão Tá bom O Ronaldinho O golinho O careca Quem é o rei do futebol? O rei? O Pelé Ah, mas tem que explicar, né? Porque senão ele não sabe Um, dois, três e vai Ah, é o Messi, não é? É o Messi se fosse de Madureira O cara parece o Messi Depois de passar 13 dias fazendo obra Esse é parecido Assim um pouco Um a um Ó, o próximo vocês tem que saber Ah, não gosto de pressão Não gosto de pressão Um, dois, três e vai Qual dos dois? Esse aqui? É o... O... Disney, pensa em Disney O que você pensa em Disney? Mickey Mickey Pensa em Mickey Jagger Ah, não Não conheço Olha só A ideia é que ela seria a minha mulher e minha filha Né? Eu não Eu não posso Porque eu tenho que ter criado uma filha que conhece Mickey e Jagger Mas é que a gente tem bom coração É importante isso também Tá bom Próximo Tá um a um, hein? Um, dois, três e vai Rihanna Aí matou na hora Não levou meio segundo Essa é a Rihanna se fosse da Taquara Mas ela tá gordinha, hein? Mas bem parecida Parece muito Muito boa Gostei Um, dois, três e vai Essa é uma droga Chapolin Chapolin Se é uma droga igualzinho, meu Uau Pensei muito Esse é um dos mais parecidos Eu tinha falado... Falei aqui Eu pensei, eu falei chapolin Não sei porquê Porque eu pensei em Chaves Eu pensei em chapolin Eu pensei em todo mundo Daí se é uma droga Errou, amor Três a dois Três a dois pra Raíssa Você viu Chaves? Sim Tá salva Já compensou Compensou todas as bostinhas que ela não sabia Eu sou fã Você viu Chaves, amor? Viu mesmo? Até de desenho eu vi Todo mundo viu Chaves no mundo Próximo Um, dois, três e vai Essas eu não vou saber Posso deixar pra você Fica à vontade Acho que tu consegue É Assim, qual a série favorita de vocês? Grey's Grey's Anatomy Ai, eu não tenho, assim, favorita, favorita Então você vai assumir o compromisso comigo de dedinho Bota dedinho De assistir Breaking Bad Tá bom Tá bom? Tá bom Breaking Bad? Você vai assistir Breaking Bad? Vamos Esse... Não, é o Mindinho Isso, é Ela tem 15 anos Mas vai ter que assistir, cara Ela não reconheceu, cara Não! Enfim Walter White não foi reconhecido Vamos para o próximo? Três, dois, um É o... Quem é esse? É o Coisé Ai, meu Deus Tá na minha... Tá aqui na... Vai, amor Vai, amor Vai, amor Eu esqueci Vai, amor Vai Pelo amor de Deus Orgulha Minha família Já era, já esqueci Cara, esse foi muito legal Tapa Eu não consigo Vou um ferine Ai, eu tava aqui, mas não saía Você não assiste série, não vai ao cinema O que você faz? Isso tudo Olha só, faltam três Tá três a dois pra ela O próximo é ridículo É tipo assim, a gente tem que acertar Se não, você... Não, se vocês não acertarem O próximo eu vou embora E eu não volto Tá, bota ali, bota ali Três, dois, um E... Ah, é aquele tiozinho lá que eu falei O Abustrade Tiozinho lá que eu falei Eu falei a palavra Abustrade Eu ouvi Eu tô esperando você falar o certo É o Einstein Você não sabia Não, na verdade eu sabia Mas eu falei aquele tiozinho lá Não, eu sabia assim Mas eu falei aquele tiozinho lá Tá três a três E o próximo é muito fácil Três, dois, um E... Harry Potter Empata 4x4 O mais legal é que É quando o fã parece mais com o Harry Potter Do que o ídolo Assim, na verdade Ele não tem nada a ver Mas esse é o Aquilinhos Fez lembrar Mas ele parece mais o Harry Potter Do que o Harry Potter Sim Sim, é Gente, agora A próxima É a última É a última Acho muito difícil Mas quem sabe A próxima é pra desempatar Três Dois Um Vai O que é isso É um croissant Mas parece com alguém Parece com alguém Parece Deixa eu ver Como não? Olha aqui, ó A boca O manto Deixa eu tentar acertar Olha, eu achei que isso aqui Nada a ver Foi perdendo Nosso tempo Gente, o Felipe é a única criança daqui Realmente Ele é criança Ele mostrou um negócio nada a ver É, pão com um tom de leite É um salgado que é a cara da Maria Tereza Mas já valeu Não, mas empatou, né? Eu acho que tem que ser a música nova da Anitta Mas eu vou assistir Bom, então pra finalizar eu vou dançar E obrigado por vocês terem participado E se inscreve no canal Se inscreve no canal da Raíssa também E no canal dos Irmãos Neto O link tá na descrição Estreia de a 8 de agosto E segue nós no Instagram, tá? O Instagram também vai estar na descrição Felipe Neto Real BR Underline Una Gomes E Raíssa Shaddad Tá bom? Um beijo na teta esquerda aí Tchau Comigo, nas salvas Ninguém parado Agora, vai, vai, vai Lindo Eu quero ouvir mais alto Vamos lá Comigo A Crescent, ok Vai Vai! 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 Vai!